Nova Yamaha Crosser S e Z 2018 A primeira versão S recebeu como novidade mudanças no grafismo e agora vem em duas opções de cores, branco e preto. Ela foi exibida durante o último salão duas rodas. Já a grande novidade do dia da imprensa no estande da Yamaha foi a nova Crosser Z 2018. Ela vem com uma pegada mais aventureira. Trazendo para-lamas dianteiro alto e fixado na mesa inferior. Uma nova cor bege Dakar. E ainda traz proteções na suspensão dianteira contra lama e água. A previsão de chegada delas é pro segundo semestre de 2018. E aí